Ai cara, ó filho, filho, você tá bem filho? Seu Cláudio se emociona sempre que conversa com os filhos que vivem na Austrália. O mais velho, de 25 anos, viajou para fazer um curso de inglês de 6 meses e já está fora do país há quase 3 anos estudando e trabalhando. Muito experiente, muito mais, muito mais, responsável, com uma visão do mundo muito maior assim. Marco Aurélio, de 21 anos, seguiu o exemplo do irmão e também está na Austrália há 4 meses. Os pais sofrem com a distância, mas acham que o esforço vale a pena. Se uma vez eles formados, a gente pensava em dar um carro para cada um, né? E aí deixamos de dar o carro para eles, foi o custo de um carro para eles. E em busca de experiências como essas, que cada vez mais pessoas estão interessadas em cursos fora do país. Só no último ano, a procura por escolas no exterior cresceu 20%. Para 2008, a expectativa é de que o aumento seja ainda maior. Então está crescendo muito cada dia, porque cada dia o dólar baixou mais, o preço fica mais em conta. Os programas de intercâmbio geralmente incluem o valor do curso e a hospedagem. E os pagamentos estão cada vez mais facilitados. Hoje já há agências que financiam a viagem em até 18 vezes sem juros. O pai de Stephanie vem fazendo uma poupança há 4 anos para pagar o curso da filha, que em agosto embarca para um ano de estudo na Austrália. O esforço vale a pena, né? Desde que seja... que a gente sabe que ela vai vir mais preparada para a vida. Para a Natália, que já fez cursos no exterior duas vezes, a experiência vale qualquer sacrifício. Quem tiver a oportunidade tem que ir, porque é para sempre, é uma experiência única.